Música Precisa desapegar? Pois é, temos a Laura Desapega RS aqui conosco toda semana E isso é um sucesso, não é, Laura? Porque as pessoas cada vez mais estão aprendendo a se desapegar das coisas É, é uma coisa muito moderna, né? A carne que está acontecendo, essa nova cultura que está entrando E as pessoas, em vez de darem as coisas, elas terem a possibilidade de vender o que não usam mais E fazerem dinheiro, não é? Com aquilo que já não é mais importante para ela, mas que pode ser para outra pessoa, não é, Laura? Como é que funciona o teu trabalho, Laura? Bom, o meu trabalho, Laura Desapega RS, é um trabalho que eu estou fazendo com a minha equipe Que a gente vende todos os itens de um local, pode ser uma residência, um escritório, enfim Que precisa ser desocupado, seja porque foi vendido, ou porque faleceu alguém da família Ou porque mudou de residência de uma residência grande para uma menor Daí, como é que é feito o nosso trabalho? Eu vou, a pessoa nos chama Tá A gente vai lá, faz uma avaliação de tudo que tem no local Essa avaliação não é cobrada Tá, então essa primeira visita não tem custo nenhum? Não tem custo, isso Ok, daí depois, numa segunda etapa, o que que acontece? A gente organiza tudo que tem no local Em seguida a gente coloca preço e depois é feita a divulgação e a venda Tá E daí vocês ganham um percentual em cima disso? Isso, eu ganho um percentual Laura, me diz uma coisa, e no caso assim, porque o Laura Desapega Atende também todo o interior do estado, não é? Isso No caso do interior do estado, como é que é feita essa visita? São mandadas fotos, para vocês não precisarem se deslocar? Como é que funciona? Isso, sempre, tanto no interior quanto em Porto Alegre O ideal é a pessoa mandar fotos pelo WhatsApp A gente já vai olhando e depois agirando uma visita É possível? Porque, deixa claro assim, Carmen A gente vende tudo que tem dentro do imóvel, né? Tudo, desde mildezas, louças, talheres, copo, prato, mesa, cadeira, toalha, toalha de banho, lençol, cristais, prata E vocês fazem uma triagem antes de ver o que que vale a pena vender e o que que não está dentro do padrão que vocês vendem? Não, a gente coloca tudo à venda É tudo à venda Tudo à venda Daí aproveita para doar, não é? Isso, no final doa, né? E também entra, Laura, assim, ó No caso lojas Porque hoje em dia com essa crise é o que a gente mais vê a loja fechando Sim Não é? E as lojas sempre tem manequins, cabides, às vezes estoque, imobiliário Também pode ser feito em lojas Por exemplo, eu tenho uma loja, eu vou fechar essa loja Porque já não dá mais e eu preciso fazer dinheiro com aquilo Eu te chamo e tu vende tudo o que tem ali dentro Sim, existe essa possibilidade também de venda dessa parte mais comercial, é possível Pois é, isso a gente nunca tinha falado aqui no programa E é importante, não é, Laura? Porque tem muito estabelecimento fechando e que não sabe nem o que fazer com as coisas, não é? E tem muita loja abrindo também, ao mesmo tempo que umas fecham, outras abrem E acabam utilizando os produtos dessas que fecharam, não é? Claro, porque é muito moderno tu comprar uma coisa boa que pode ser reutilizada Com certeza, com certeza E que tu faça algum ajuste ou alguma reforminha, não é? Isso, modifique Modifique e use daí no teu estabelecimento Pois é, gente Laura, antes da PEG RS, então atende em casos de mudanças, não é? E que tu precisa te desfazer de tudo Quando a família diminui, que a gente vai para um apartamento menor E sobra aquele monte de coisas que foram acumuladas por anos No caso de morte de alguma pessoa da família E que a gente não sabe o que vai fazer com as coisas E na maioria das vezes a gente tem aquele envolvimento emocional E fica muito complicado, não é? Estabelecer valor para as coisas E a Laura está lá para fazer isso, não é? E nos estabelecimentos comerciais Aqui em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, não é? Vocês atendem e quanto tempo leva depois da primeira visita, Laura? Para poder botar em prática? Ok, depende do tamanho, né? Da quantidade de coisas que tem Mas em geral, assim, entre a visita, organização e venda De duas a três semanas a gente consegue iniciar e finalizar É isso aí, gente Laura Desapega RS Procure a Laura também no Facebook, nas redes sociais, não é? O telefone está aqui no GC E assim, ó Liguem, agendem Porque a agenda é alocada Agora só tem espaço lá para o final de abril, não é, Laura? Isso E tem que agendar antes, gente, para dar tempo de poder atender todo mundo Laura, super obrigada por hoje Semana que vem ela volta com o...